Oi pessoal, aqui o Xavier da Xavier Máquina, 19 anos realizando sonhos da área da gastronomia. O nosso site, vocês já sabem, é www.chaviercomercioemáquina.com.br Nosso WhatsApp é 4733783989 Hoje não quero falar dessa aqui, essa aqui está quase pronta. É uma maceira da raça, 120kg de massa pronta, tá? Espiral, garfo duplo. Essa aqui a gente vai falar outra hora, tá? Porque ela não está pronta. Quero falar daquela belezura lá, ó. Está pronta para entregar para o nosso cliente. Essa máquina aqui vai para a padaria Regis, do nosso amigo, o seu Osmar. Está pronta já, pintura nova, mecânica toda nova. Essa máquina aqui é uma batedeira, 20 litros, antiga da Perfecta, tá? Ela está zerada. Vou ligar só para vocês verem, ó. Olha, a gente fez, completa ela, tá? Primeira velocidade, segunda velocidade. Ela faz barulhinho por causa daqui, ó. Está faltando o globo, tá? Ó. Ó, põe a mão aqui e parou, tá vendo? Esse barulho, ó, porque está faltando os acessórios, tá? Uma máquina que quem tem não vende. Eu vendi para o seu Osmar faz uns cinco anos. Já reformei uma segunda vez. A máquina é zerada. É da Perfecta, 20 litros de massa, tá? De uma batedeira. Você que quer abrir seu próprio negócio ou a termina está querendo ampliar o seu, venha para Xavier Máquinas, 19 anos realizando o sonho. Ô, glória, aleluia. É a minha família atendendo a sua. Venha. Qualquer coisa, vai no YouTube ali, ó. Dá um joinha. Ali você cadastra no YouTube que sempre tem novidade na área da gastronomia para você. Amém? Ali você cadastra no YouTube que sempre tem novidade na área da gastronomia.